MÚSICA Boa boa meus parceiros Vamos iniciando mais um vídeo pesado no meu canal Certo rapaziada Se você que tá assistindo o vídeo de hoje aí meus irmãos Não esquece aqui seu likezão aí Certo meus parceiros Já ativa logo o sininho pra receber notificação dos vídeos novos Vamos de marcha aí Tamo na Jaguarese Informações da cidade vai tá na descrição aí O Discord, o IP, certo? Vamos de marcha aí Que cês tá ligado que aqui são os vídeos de Taimão Cês sabem o procedimento né meus parceiros Vamos de marcha aí, certo? Tamo com as bombas aí, umas caminhadinhas Pra não dar bolete, cês tá ligado Tá meu parceiro Gomes ali ó Já sacou a pura inovação aqui meus parceiros Cês não tá nem ligado a inovação E aí Gomeiras, forte abraço Forte abraço fio, vambora? Já vou colocar o cap aqui naquele modelo Cês tá ligado que eu ativo o modo, aquele modo Cê tá ligado aquele modo diferenciado Eu já vou virar a câmera aqui ó Pega essa inovação meus parceiros Toma fio, procedimento da 2025 Aqui é essa que os menores sacou meus parceiros Cês tá ligado, só pra mandar um procedimento Que nem eu falei, só não desmontamos a traseira parceiro E escape porque Não, pode deixar de velhinho Cês sabem, cês sabem, cês sabem Cês sabem qual é que é essa placa aqui? É logo de um mix Logo de um mix Ô louco parceiro Dobrinha essa daqui fiote, como que é? A própria Vambora então fio Vambora Procedimento nas vias aí então Meu instagram vai tá na descrição aí, certo meus parceiros? Segue nós no instagram, né? Posso usar um pesadão aí pra vocês, certo? Já desse como? Tipo 1.200 Vai tá na descrição aí também Esse frango aí Vambora, já segue ele lá O moleque é monstro, certo meus parceiros? Dá umas mancadinhas aí Mas cês tá ligado O moleque é dos nossos Aqui é filhão fio Cês sabem meus parceiros Vambora fio Como que é? Vambora Funcionar as quatro faixas? Funciona fio Vambora então Sabe mandar o trampinho nas bombas, Gomes? Eu? Com certeza Sabe mesmo? Cê tá... Manda aí, Fico, né? Cê vai mandar uns trampinhos Certo? Pelo certo ou errado será cobrado? Certo, parceiro? Isso mesmo Se nada prender, não aprendi lá na hora, tio Vamo ver então Hoje eu tô... Tô na disposição de... De arrastar a polícia pra alguma favela, hein, mano? Tô louco É, fio Hoje não é que tá... Cê tá ligado, né? Hoje cê sabe o procedimento, né? Ó, vou te passar limite atingido Depois eu te passo mais Tem mais quatro Demorou Manda os procedimentos então, Fio Vambora Cê sabe Vai dar trabalho pros caras, cê fala? Ah, lógico, né? Vai ser o primeiro a acionar de 20, 25, parceiro? Primeiro, fio Aê, aqui é 0, 0, hein? Aqui os caras nem acompanham Cê tá ligado, né, Gomes? Irmão, se tem uma aqui que... Chegou antes que a nossa... Eu desconheço, parceiro Desconheço, hein? Que é 0, 0, hein, fiote? Fio, flau Mandou o procedimento aí? Plantando bomba, né? É O último lá Última opção, irmão Então, tô clicando aqui, parceiro Tá acontecendo nada, mano Deixa eu ver se... Ah, esse aqui não dá Esse aqui é ATM, viado Pera aí, parceiro Pera aí A ATM não dá Pode pôr Eu esqueci Não é esse? Tá com rádio? O homenageamento é o trampo Aquele ali não dá, gado Aquele ali é ATM Pode pôr, tô ligado Não, mas esse aqui ainda Só é a carga Ainda dá? Ainda dá um caldo ainda? Tá com rádio aí? Eu? Não Pode pôr Vamos sem rádio mesmo Quero que se foda Pera aí, parceiro Que se é que os menores Meteu o trampo Mas não dá pra mandar, não? Não, não Assim, não Eu nem vou Fica ligeiro Fica ligeiro Nossa, ali os caras Os caras deitou Nossa Nossa Nossa, ali os caras Virou Olha só a drogação Já vou sair desses salseiros aí Tá ligado, né? Que se não fosse eles Era nós, filho Então, né, cuzão Vai, tio Que eu não quero virar Conteúdo de rota, não, parceiro Só você mesmo que vira, Gomes Só você que tem Esse videozinho vazado aí Ixi, vazado Pera aí, parceiro Eu perdi pro Steve Tal, 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 tal Sou ladrão vacilão Mano, acho que esse cachinho é torto, cuzão Acho que dá, cuzão Que isso aí é que os caras Acorda, irmão Mas aqui deu, hein Olha, toma, fiote Procedimento aí, fio 20 e 25 na mão dos menor, rapaziada Cês sabem, né, o procedimento Pera aí, tão me ligando aqui, pô Ei, fiote Oi O título desse video vai ser o que? Fã 20 e 25 caiu na mão dos menor Fuga espetacular, falou, fio? Ei, sai de perto aí, lu Sou mesmo? Tá, pô, quase cê morre, hein, louco Já veio 7k, fio Vambora, fio Já garanti, né, do final do ano Pra dar dose Cê fala Então, cê sabe Do combão de Jack Entendeu Lembrando, meus parceiros Isso aqui é ficção, certo? Fio Não leva de mente aí Nada que nós faz na cidade Eu deixo de fazer, certo? O barulho é um procedimento Que nós faz aqui Pra mostrar pra vocês, meus parceiros Tom, procedimento Cuidado que a rota tá na rua, fio É, os menor também tá, fio Vambora, meus parceiros Cê sabe Raspando a plaquinha Olha aí, mano A gente tá na palma da calmaria, meus parceiros Toma, meus parceiros Equilíbrio, fio Ah, procedimento dos menor, fio Isso aqui ela não tá deitando, rapaz É porque pega na... Ó, o procedimento aqui, fio Cê sabe, né Tá trampando na calmaria? RL? Ah, toma, fiote Já mandou esse procedimento nesses daí Destravando manobras Cê sabe, né Do ano é mais caro, meus parceiros Do ano é mais caro? Como que é? Cê sabe, né Vambora, né 2000 e hoje 2000 e hoje 2000 e amanhã, né Falar a verdade 2000 e amanhã E nós temos 24 ainda, né, fio Manda eles aqui também, parceiro Manda o protocolo Cê sabe, fio Ixi Precisa renovar o estoque Renova o estoque aí, parceiro Renovar o estoque Acabou aí? Sumo mesmo Toma aí Aqui, ó Já chega aqui, ó Quando a rota chegar Os menores sumiu, Gomes Cê sabe Toma mais aqui Pera aqui Oi? Mais aqui, mais Toma Aqui Pode passar a bomba Tá acabando Depois tem que ir lá na goma Me buscar mais, hein Sou mesmo Tá ligado Que procedimento Como é que funciona Mano, aqui é muito bandido Pra pouca polícia Pai louco 40 polícia Ó Que que é O polícia ali de a pé O que é aquilo ali É o que aquilo ali Pra nada É boizão Boi tonto Louco pra ser tomado, hein Se não fosse Se levar logo uma Com o Steve De a pé Colo nesse aí, irmão Pô, né Pega mais bomba E cê sabe Isso daqui Ixi Isso daqui sumiu Pra mim, parceiro Ixi Isso aí sumiu também Já foi explodido Já isso aí Vambora, meus parceiros Só rl Já colocou a dinamite ali, fiote Cê viu Já grudou ali, parceiro Essas dinamites aí Cê tá colocando tudo na bunda, né Que cê não tem nem bolsa Cê é louco Cê é louco Tá pô, recorri Só sente Sente, sente Vambora, como que é Tá salindo na praça, né Eita porra Nossa Achei que os caras O cara ia desviar, rapaziada Chapeia Nossa, mano O cara matou Como esquadrida Nossa, esse cara é azarado, mano Nossa, cuzão O cara te matou E nem veio, mano Vou mandar, fiado Na melhor A gente vai catar ele, gomes Calma aí, rapaziada Pra vocês falarem Que eu não tô fazendo feio, né, mano É foda Escutar essas Então já vamos colocar O mano aqui certinho Na Na moto Opa Opa Opa, fio Jogada assim Dessa forma Oxe, as ideias Os caras fazem feio Opa, caralho É, acutou Calma aí Vou tocar Depois eu vou voltar aqui Vou pegar essa moto Caralho, gomes Os caras é É feio, mano Ah, vou levar assim mesmo Rapaziada Leva a maurona O papo reto Tira a ação Que os caras fez Ali já Mas foi de 160 Vai trazer só um foguete de luz Pra vocês O procedimento Desmenor Confundi as HP, mano Não é da época Que era ali, rapaziada Dozentinho de cento É nada Vou colocar o gomes aqui, né Enfermeiro Enfermeiro Consegue me dar um tratamento ali? Vai lá, vai lá Faz a ficha aqui Faz a ficha aqui Bota ele no chão Deixa eu analisar aqui O bagulho aí Foi sério Doutor Os caras fez O bagulho com ele aí Foi foda Chega aí O que aconteceu com ele? Fala pra mim O bagulho foi o seguinte Doutor Que Aposta com os caras Ele perdeu a aposta Doutor Os caras logo Abusou dele Doutor Pagou louco, mano Ele se deparou aí No chão aí Doutor É mula, quadrilha É mula, fio Feri, mas ele não tem muito, não Tentar analisar a animação dele aqui, beleza? Beleza, beleza Fala pra ele que eu tô lá na moto Lá, Doutor Beleza Dois Três Vambora, meus parceiros Vocês sabem, né, fio Vai voltar a pegar a micha Tá suave Queria até aquele jaca De tomar aquele otário Voltar a pegar a micha Melhor procedimento naquela quina ali, né Quebradinha, rapaziada Vê se tá aberto Tá aberto ou não Cadê esse cara? Vamos ver se ela deita no grau Rapaz, dá a placa, mano Morre de deitar, rapaziada Paciente Matheus Piloto, por favor, dirija-se à sala de atendimento e procure Arthur a guiar E aí, fio Ô, eu ainda falei pros caras Eu ainda falei pro cara Peraí, peraí, velho Não atropelo Se aquele cara atropelou mesmo assim Foi de propósito Ainda gritei ainda Falei, peraí, velho Não atropela E aí, eu ainda vi uma quina nojeta ali Pra nós levar pro corte, hein, fio Vambora Vambora Vem apura ali, tá Vem apura, tá, fio Aqui, nona Laranjinha Que nona Nós já vai mandar aquela Não é foi de 160 Trouxe a tal daqui E aí, tona Opa 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 Tem bichinha, né Opa aí de primordial Bicha É Bicho, cuzão Eu só tenho lá em casa Deixa eu ver se a moto tá aqui ainda Ó, mano Ó, essa Ferrari que me atropelou, cuzão Foi ele mesmo, né Ó, pau no cunga Cadê? Ele atropela o cara Ó, as ideias dele Vamos tacar mais Ele pegou aqui, né Ele pegou aqui, né Ele pegou aqui, né Ele tava aqui Sobe, sobe, sobe Vai atrás dele, cuzão É que eu tô sem peça, mano Que ódio, cuzão Mano Mano, que... Ele pegou aqui, né Ele pegou aqui, né Ele viu eu deixando aqui Nem tocado ali Nossa, cuzão Que pagou de coisa, hein, piada Ó, deixa eu ver se a moto é essa Se você senta Tá vendo aí, não? Que zé povinho, velho Nossa, achei Que zé povinho Cuzão Se a gente tivesse um oitão Já tinha uns dois aí Nossa, cuzão Esse cara tá Tá folgado, viado O bagulho tá foda, gomera Pode já Desses cara Manda um procedimento aí Nesse caixinha aí, ó Vambora, fi O bagulho tá foda, meus parceiros Nossa, o bicho apagou de coisa ali Coisão Vambora aí naquele procedimento aí Desmenar certo, fi Hoje tá só cirada pros drag Tá vindo nem por isso Tá mó paz, meus parceiros Tá mó uva Ó, na maldade Na maldade pura, meus parceiros Cê é louco, quadrilha Mas o que, meus parceiros O vídeo de hoje vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado aí Um abraço da parte do Rick aí Nas reacionais de 20 e 25 Mas tá ligado Tem umas feiuras aí Que papo reto Esse cara tá foda, cuzão Um abraço aí Heróis Fui